A bancada da Fratellin considerou que a decisão do Ministério da Educação de rescindir os contratos dos professores resultou num impacto negativo para os estudantes. Na declaração política da bancada da Fratellin, na terça-feira, no Parlamento Nacional, foi abordada a questão da educação, onde aquela bancada considerou que o nono governo, nomeadamente a Ministra da Educação, não prolongou os contratos dos professores sem considerar o impacto negativo direto que teria nos alunos. O deputado da Fratellin, Antonino Bianco, relembrou o governo sobre as declarações feitas durante a campanha eleitoral a respeito da importância da educação. Os professores, os educadores, mas quem? Os estudantes e os filhos de Mauveira. Elas são vítimas próprias da decisão parte do governo, principalmente ministra e o governo. O secretário de Estado e mais tantas pessoas aí. Por isso, para lembrar esse governo, o principal ministro, para reconsiderar as aspirações e opiniões antes de governar. Principalmente naquela época da campanha, há muitas promessas. Por citar aqui, a ministra própria também falou muito bem naquela época. Diz que professores são os que apoiaram a educação para o sucesso próprio do partido. Agora, a decisão política da ministra provocou situação crise nas escolas. A este respeito, o deputado do CNRT, Patrocínio Fernandes, defendeu o governo e disse aos deputados da oposição para não manipular uma questão da educação como um objeto político, uma vez que o Executivo abriu um concurso para resolver o problema dos professores. Colegas deputados da bancada Verlin, considero a sua preocupação, mas peço mais uma vez para não vamos instrumentalizar assuntos de educação para o objetivo político. Isso é com a Comissão Gui fazer uma fiscalização para averiguar a veracidade. Será que neste momento as escolas de todo o território não funcionam? Como deputado, queria saber isto. Recorde-se que no ano passado, o nono governo constitucional liderado por Sanana Guzmán, através do Ministério da Educação, não renovou os contratos de cerca de 1.500 professores contratados que tinham um vínculo contratual no mandato do oitavo governo. Equipa de cobertura, Artetao.